E aí minhas fadas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas ao Fada Flix. Eu sou Esté Napoleão, sou dona de uma papelaria online que se chama The Papier. Aproveita pra seguir a gente nas redes sociais e hoje vou te mostrar como a gente embala os produtinhos por aqui. Separei alguns pedidos bem lindos pra mostrar pra vocês. E eu vou sequestrar essa cestinha aqui que é o pedido da Irla, antes de ser embalado, pra mostrar pra vocês. Gente, tá perfeito sem defeitos. Ele já foi conferido no computador pré-embalado. Daqui a pouco tá prontinho já pra ir pra caixinha dele e esperar a hora de ser entregue pra ela. E o que tem nesse pedido? Mini estiletinho da Amorim, coisa mais fofa que ela pediu na cor rosa. É um sucesso aqui no barquinho. Gente, ele é super afiado, muito mesmo. Tem também marca textos da Jocar Office, coleção Good Vibes. Eu amo essa coleção porque tem cores super diferentes e vem com frases motivadoras, cultivo bem, sonho alto, seja você. Eu acho isso muito legal. Toda coleção Good Vibes é nesse estilo. E tem mais canetas da Paper Mate, que são as Ink Joy. Olhem que perfeição, gente. Vem com dois coraçõezinhos, que é a marca deles. Eu acho lindo demais. Esse kit vem com cores básicas. E a caneta Ink Joy tem a pontinha 07. Ela é com tampa, muito maravilhosa. Tem também porta-objetos na cor lilás. E ela arrasou, pediu várias canetas legais. Como esse kit aqui, que são as canetas Wave. Elas são canetas da Pentel. Tem a pontinha 07. São retratas. E a cor da tinta é correspondente à cor que aparece aqui na embalagem. Eu sou apaixonada por esse kit. Ele é muito maravilhoso. Assim como esse outro aqui, que são as canetas Energel X com a pontinha 05. Elas são muito pigmentadas. Vem com esse grip de borracha aqui, que deixa a escrita bem mais segura. Evita da caneta ficar escorregando. Muito legal mesmo. Tem mais caneta aqui. Gente, ela arrasou demais. Tô falando pra vocês que ela arrasou. Tem caneta Macuro, que tem a pontinha 07. São muito pigmentadas. Tem canetas esferográficas também. Essas branquinhas aqui são as canetas Cisminus, que tem a pontinha 0.4. Pontinha agulha de verdade. Tem caneta quilométrica em cores básicas. E também as Frost da Moline, que são canetas com a pontinha 1.0. Saem muito também. E o último saquinho do pedido dela tem uma lapiseira Cismint. Tem as canetas Hashi apagáveis. Elas são muito maravilhosas. Elas têm a pontinha 05. Elas vêm com uma borrachinha aqui na ponta, que você fricciona sobre a tinta delas e apaga, gente. Uma facilidade impressionante. E ainda tem esses dois lápis fofíssimos, que são da Moline, que ela escolheu da coleção de Melancia, gente. Muito lindinhos. E pra finalizar esse pedidão, ainda tem uma caneta coração diamante da Moline, que ela escolheu da coleção Rose Gold. Achei muito chique. Agora a gente vai embalar esse pedidão. Sequestrei mais uma cestinha. Essa aqui é da Andressa. E tem notas adesivas, que eu acho incrível esse kit. Porque dá pra usar como divisórias no seu caderno, livro, enfim, o que você quiser. Tem notas adesivas pretas. Tem também notinhas adesivas pautadas. Muito legal. Esse kit aqui é da BRW. Olha, vem nesse kitzinho com 50 folhinhas pautadas, gente. Acho muito legal. Falando em folhinha pautada, temos as fichas pautadas do Caderno Inteligente, que não podem faltar aqui no barquinho. Fazem muito sucesso. Elas têm a pontinha colorida e são ótimas pra fazer resumo. Tem caneta branca, hachi branca, que a gente recebeu recentemente. E faz uma dupla perfeita com esse bloquinho aqui, porque ela fica muito linda no papel preto. Tem estiletinho da Molin, na cor rosa. Quase que obrigatório. Tem todo pedido por aqui. Tem também caneta Wave da Pentel, que ela pediu na cor verde. O Mamacuro 05. A gente também tem a 07. E elas são maravilhosas. Tem marca texto da Jocar Office, da coleção Good Vibes. Essa coleção é muito linda, muito fofa, super alegre. Tem também o triozinho de canetas Grip Gel Molin, que tem a pontinha 05. E ela, gente, ainda pediu esse Caderno Inteligente, que é um lançamento bem recente da marca. Olhem que caderno mais lindo. Olha essa capa. Toda rosinha, ainda combina discos e elástico. Eu amei esse caderno. Daqui a pouco vai ser embalado também. Essa cestinha aqui é da Beth, que foi a vencedora da nossa seguidora interativa, que acontece lá no Instagram. A gente chama lá de seguidora incrível. E ela levou um super prêmio. Aproveitou pra fazer esse pedido muito lindinho, que tem Intelligine, da coleção Candy Splash. É uma miniatura do Caderno Inteligente. Muito lindo mesmo. Ela pediu também refis da coleção Rainbow Pautada, do Caderno Inteligente, mas esse tamanho aqui é o A5. Aproveitou e já garantiu novidades, que são as Ginza Fine. Ela pediu essas duas cores, uma preta e um rosinha. Muito lindos também. Tem caneta Hashi na cor rosa, com a pontinha 05. Muito maravilhosa. Inclusive, fica muito lindo. Em papel preto. Ela aproveitou também pra levar mais duas cores. O rosinha claro e o preto, da coleção Hashi, da New Pam. Muito maravilhosa essas canetas. Tem também lapiseira da Pentel. Tem lápis fofinho da Léo e Léo. Essa estampa de sereia, gente. Olha que coisa mais linda. Eu amo. Aproveitou também pra levar os discos em tamanho G do Caderno Inteligente. Ela pediu esse coloridinho. E esse kit vem com 12 discos e 2 elásticos. Esses discos em tamanho G servem pra aumentar a capacidade de folhas do seu caderno. E dar uma personalizada. Deixar ele bem com a sua cara. E por fim, ainda tem vários refis aqui de caneta. São refis da caneta I Plus. Que é uma caneta da Pentel. Que você vai recarregando com as cores que você quer. E é muito legal. Ela pediu azul, preto, rosa. E tem versões da I Plus com 3 cargas e com 5 cargas também. E tem mais pedidão incrível. Esse aqui é o da Marcinha. De tão grande a gente teve que dividir em duas cestinhas, gente. E tem um kit de Ginza Brush. Que são as Ginza Pro da New Pam. Olha só a pontinha delas aqui. Dá pra ver. Muito maravilhosa. Maravilhosa. Ela pediu o Kit Moon. Que vem com essas seis cores. São cores mais pro azul e cinza. Ela pediu o mesmo kit, só que de Ginza Fine. Tá aqui as cores. Olhem que lindas. São as mesmas cores das Brushes. Elas tem pontinha 0.4. Eu acho esses kits muito chiques. Eu acho eles muito, muito maravilhosos. Ótimos, inclusive, pra presentear alguém que você gosta. Tem também kit de canetas Sensations perfumadas. Que fazem um sucesso imenso aqui. Elas tem a cor da tinta correspondente à cor da embalagem. Estão super levinhas e cada uma tem um cheirinho diferente. A marrom tem cheirinho de chocolate. A lilásinha cheirinho de lavanda. Essa azul tem cheirinho de tutti-frutti. A preta de café e assim por diante. A Marcinha, gente, arrasou. E pediu também o kit completão das Ginza Fine. Que vem com 30 cores. Olhem que perfeito esse kit. Sério, é um arco-íris inteirinho dentro de uma caixa. Tem kit de canetas Sensations em collab com o Studgrams. Que eu amei. Que ela já vem com um grip coloridinho. Indicando a cor da tinta da caneta. E a Marcinha pediu dois kits desse. E também dois desse aqui. Que também vem com 16 cores. Olhem que lindas essas cores, gente. Sério. Dois de cada, por favor. Passando pra essa cestinha, a gente tem várias novidades do cadarro inteligente. Tem pingente de gatinho. De olho grego. Esse aqui é um dos meus preferidos. Acho muito lindo. Tem também a cauda de sereia, gente. Muito fofo. Sério. Incrível. E ainda tem um super meiguinho de coração. Que vem com essa pedrinha no meio. Muito linda. Ela pediu também algumas réguas do caderno inteligente. Tem as novas fichas pautadas. Que tem a orientação vertical. Eu amei essas fichinhas novas do caderno inteligente. Ela pediu quatro bloquinhos de fichas. E alguns cadernos muito lindos. Como esse aqui. Que é da coleção All Blue. Que ele vem realmente todo azulzinho. Combina discos, capas e elástico. Tudo no mesmo tom. Tem esse aqui que é lançamento do caderno inteligente. Todo rosinha, gente. Muito meigo. A Marcinha é muito fã do caderno inteligente. E ela pediu também um azulzinho em tom pastel, gente. Que é muito lindo. E esse combina capinha em tom pastel. Com os discos e o elástico na cor branca. É um pedidão maravilhoso. E agora eu vou embalar tudo pra vocês. E o primeiro passo pra embalar os nossos pedidos por aqui. É escolher a caixa certinha. Pra caber todos os produtos. A partir daí a gente põe o nosso cheirinho. Queria muito que vocês conseguissem sentir daí. Muito cheirinho mesmo. Pra chegar bem perfumado pra vocês. Aí a gente coloca o nosso papel cheio de barquinho. Que é muito lindo. Pra enfeitar a caixa e também acomodar os produtos da melhor forma. Ele envolve os produtos. Deixa ele mais seguro aqui dentro da caixa. E aí a gente vai montando como se fosse um quebra-cabeças aqui. Todos os produtinhos. E como tem muitas canetas aqui. A gente aproveita também pra testar todas elas antes de saírem. Porque às vezes acontece delas virem com algum defeitinho de fábrica. E a gente não quer que nenhum produto chegue sem ser perfeito pra vocês. E agora que tá tudo testado, tudo certinho. A gente aproveita pra colocar dentro de algum saquinho. Nesse caso a gente vai usar o saquinho da Newpem. Que eles mandam sempre pra gente junto com os pedidos. E vai organizando tudo no saquinho pra ficar bem fofinho. E chegar tudo bem seguro também. E a gente usa o nosso adesivo também com um barquinho. Pra fechar o papel e deixar tudo bem lindinho. Esse rolo tá inclusive acabando. Mas fica super fofo. E a gente sempre manda também cards com frases legais e fofas. Marcador de página. Mais mensagem legal pra lembrar o quanto vocês são incríveis. Mimo, a gente tá mandando clipes de papel agora. E também balinhas. E como esse pedido aqui vai pra outra cidade. A gente vai enviar pelos correios. A gente aproveita pra colocar também plástico bolha. Pra deixar a caixa bem segura. E os produtinhos não irem balançando até lá. Importante lembrar que a gente usa plástico bolha, papel craft e também outras formas de amortecimento dentro da caixa. A gente sempre tenta fazer a reutilização desses materiais que vêm dos fornecedores pra gente. Como exemplo desse plástico bolha que a gente já está reutilizando. E agora que a caixa vai ficar bem segura e os produtinhos não vão ficar balançando. A caixinha tá quase pronta. E eu vou fechar pra finalizar. E a gente usa também uma parte do papel que vai dentro da caixa pra utilizar como cinta e fazer uma personalização das nossas caixas. Que a gente utilizava personalizada antes. Ela era branca com rosa. Só que com a crise de papelão devido a pandemia. A gente acabou tendo que fazer a opção pela caixa parda. E uma forma de personalizar que a gente encontrou foi colocando essa cinta. E eu acho que fica muito bonitinho. Agora a gente vai utilizar um envelope rosa pra enviar pelos correios e fica muito lindo. E a gente aproveitou que ela fez pedido pra enviar o prêmio da seguidora interativa que ela ganhou no mês passado. E só quis receber agora. Pediu pra esperar pra enviar junto com o pedidinho dela. E a gente vai colocar os dois nesse envelopinho rosa. Porque a gente não é obrigada, não é mesmo? E aí vou mostrar pra vocês como fica. E eu aproveitei pra embalar os dois pacotinhos juntos. As duas caixinhas. E vão nesse envelopinho rosa. E aqui tá todos os dados. Eu aproveitei pra cobrir. Mas gente, fica a coisa mais linda da vida. Finalizado o nosso último pacotinho do dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem pra me dar ideias de mais vídeos diferentes. Aqui nos comentários e até a próxima.